Gostei muito dos ensinamentos de São Beda, o pai de erudição inglesa, o venerável, chamado de padroeiro dos historiadores. Ele falou sobre conselhos para evitar o fracasso. São três dicas. A primeira, não ensinar o que sabe. A segunda, não praticar o que se ensina. E a terceira, não perguntar o que ignora. Sábio, não? Até mais!